Confesse, Jampa Imobiliária, com sonhos, não se brinca. Construtora Maçai, vale mais pra você. Construtora Exata, 10 anos. Viva um novo momento, sua conquista. MRV, mais de 3 mil cópias entregues na Paraíba. N Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. 3035 4400. Construir sonhos, é a nossa maior obra. 3241 2555. Sólida Imóveis. Mais informações, ligue 3015 7000. Olá, bom dia. Sábado 28 de dezembro, estamos começando o último Tambão Imóveis de 2019. Vamos falar sobre a liberdade econômica e livre mercado. O que mudará em 2020? Para conversar com a gente e tirar as dúvidas sobre o assunto, estamos recebendo aqui em estúdio o vice-presidente da SEBIC, Irenaldo Quintães, e também o economista Rafael Bernardino. No giro de ofertas, você vai conhecer as melhores condições para adquirir um imóvel das principais construtoras e imobiliárias da Paraíba. No momento imobiliário, uma mensagem inédita de final de ano do presidente do COFES, João Teodoro da Silva. E ainda, no programa de hoje, para comemorar nosso aniversário de dois anos, vamos exibir vídeos de vocês, telespectadores. A gente fala agora sobre a lei de liberdade econômica. A legislação já está valendo para ser um ponto de facilitar a abertura de novas empresas. Vamos entender mais na reportagem de Everton Corrêa. Veja. A lei sancionada agora no segundo semestre pode ajudar principalmente as empresas menores, como lanchonetes, lojas de confecção, entre outros tantos comércios. Pode gerar renda e melhorar a economia. A ideia é diminuir os processos burocráticos. Segundo a Fé Comércio, a legislação é bem-vinda. Hoje, pouco tempo depois, nós já podemos verificar uma grande mudança na economia. Nós já temos um PIB positivo de aproximadamente, porque ainda falta o mês de dezembro, a apuração do mês de dezembro, de 1,2%. Nós temos um crescimento da oferta de emprego. Nós temos também uma movimentação de confiança muito maior, tanto do empresariado, das empresas, como também da própria sociedade paraibana. A lei da liberdade econômica pretende desburocratizar também a abertura de novas empresas. E não é só isso. A lei promete alguns pontos positivos para micro e pequenas empresas. Entre esses pontos, a não obrigatoriedade de alvarás em caso de atividades de baixo risco. Está também para guardar documentos em meio digital. E o tratamento isonômico também está lá presente na lei, o que pode permitir um tratamento mais igualitário em relação às demais empresas. Tudo isso pode ser um avanço para os lojistas, mas, de acordo com a Câmara dos Dirigentes Logistas aqui de João Pessoa, ainda dá para avançar em relação às leis locais. A gente proclama até as entidades do setor produtivo para que nós nos unamos, para que a gente possa ir junto. Existe uma frente parlamentar que está trabalhando para a gente tentar mudar algumas dessas leis. Pelo menos, não que mude a lei, a gente quer cumprir a lei, mas que dê condições para que o empresário cumpra a lei. E para falar mais sobre liberdade econômica e livre mercado, estamos recebendo aqui em estúdio o vice-presidente da SEBIC, Irenaldo Quintães, e o economista Rafael Bernardino. Bom dia, doutor Irenaldo. Bom dia, doutor Rafael. Uma honra tê-los aqui. Sábado, último programa do Tambor Imóveis, onde a gente comemora dois anos de existência aqui na RTC. Muito honra. E um assunto muito importante, recente, a liberdade econômica, livre mercado. E eu lhe pergunto, doutor Rafael Bernardino, essa lei, ela veio trazer qual a importância e quais as novidades? Muito bom dia. E obrigado novamente por estar aqui conosco. Bom dia, Rômulo. Parabéns pelos dois anos de programa. Bom dia, telespectador. Essa lei chegou numa hora certa, porque antes de qualquer coisa, ela traz um título extremamente sugestivo, porque liberdade econômica é o que o Brasil precisa. E a lei, de certa forma, confirma isso. É um estímulo para os novos negócios, é um estímulo para o investimento, é um estímulo para o empreendedorismo, e num momento muito bom, porque na medida que a gente está com a taxa de juros historicamente mais baixa do Brasil, é um estímulo adicional para o investimento no setor produtivo. Então, é fundamental, chegou na hora certa. Câmara Brasileira da Indústria da Construção em Brasília, uma das maiores instituições que representa essa cadeia produtiva. Você nos orgulha, um paraibano, sendo vice-presidente. Eu lhe pergunto, o que influencia essa lei para a Construção Civil? Muito bom dia. Obrigado pela presença, Irinaldo. Grande prazer, me acosto ao doutor Rafael Bernardino, a quem cumprimenta aqui, é um prazer estar dividindo essa bancada com um amigo aqui de longa data. Aos parabéns ao programa, os dois anos de programa. O seu programa é um programa de utilidade pública, como nós comentávamos ali nos bastidores, deixou de ser apenas um programa imobiliário, passou a ser um programa de utilidade pública pela importância dos temas que você aborda. Um abraço também aos nossos telespectadores. Rômulo, a liberdade econômica, ela, pra mim, está condensada em dois pontos fundamentais dessa medida. Primeiro, o respeito aos contratos. Isso é fundamental. A gente precisa respeitar aquilo que duas partes livremente pactuaram. E essa medida traz isso com muita clareza. O outro é a redução de papéis. O Brasil é o país dos papéis. Nós que temos um pouco mais de estrada, nos lembramos da luta do saudoso ministro Hélio Beltrão, ministro da desburocratização. Hoje nós temos aí, nesta medida provisória da liberdade econômica, uma redução extraordinária de processos, inclusive na simplificação dos alvarás, das licenças, as declarações do cidadão passando a valer, os documentos digitalizados passando a valer, como se fossem os documentos reais. E a gente está caminhando para um processo de simplificação daquilo que fazia o Brasil estar entre os últimos colocados nos rankings de competitividade empresarial. Portanto, é muito bem-vinda a medida. E a Constituição Civil, junto com a SEBI, que participaram da construção dessa medida, ativamente, a gente aplaude e comemora, acreditando que isso vai ser um grande passo para a redução do custo da burocracia na aquisição do imóvel. Rafael, pegando o gancho agora de Reinaldo, na prática, o que muda com a lei? A gente está vivendo um momento digital, um momento da internet, um momento onde tem mudanças de conceito. O que, na prática, você pode dizer ao telespectador a mudança dessa lei? E o que vai trazer de benefício ou não? Sim, a análise da lei só nos leva a pensar em benefício. Na prática, tem coisas básicas. Por exemplo, flexibilidade de horário de trabalho, uma exigência muito menor para as empresas com até 20 empregados. Exatamente como o doutor Reinaldo falou, a questão da desburocratização é fundamental. Quer dizer, são pontos realmente de liberdade e de desburocratização. Isso aí você vê ao longo de todas as análises que você faz sobre a proposta da lei. Então, uma coisa extremamente importante também, que na prática vai se refletir com certeza em negócios novos e mais em ânimo para o negócio, que é, por exemplo, o respeito ao patrimônio da empresa, quer dizer, o sócio da empresa não terá, não será, o seu patrimônio pessoal não será atingido de imediato se não tiver um processo próprio para isso. Porque pela legislação antiga, o sujeito era dirigente de uma empresa. Se a empresa entrasse em dificuldade, imediatamente os credores iriam em cima do patrimônio pessoal dos sócios. Hoje já não é mais assim, quer dizer, há uma separação patrimonial e a empresa, naturalmente, tem o seu patrimônio e responde pelo seu patrimônio. Então, isso é um avanço muito grande, porque os riscos, de certa forma, diminuíram para os empreendedores. Isso é um ponto que eu destacaria como um dos mais representativos dessa mudança. E, Reinaldo, a gente vai para um giro de ofertas. Vou deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco. Realmente, a Cebic tem dito que o mercado imobiliário brasileiro está reagindo. Está ou não? Não diga agora. Está pensando em realizar o sonho da casa própria e comprar um imóvel de uma empresa que lhe garanta a segurança jurídica? Então, confira agora as ofertas da MRV Engenharia e também da Sólida Imóveis. Veja na tela. E que tal começar ano novo com tudo novo? Apartamento novo, vida nova, né? E, para isso, a MRV tem condições especiais para você. Comigo aqui, David Berbert. David, que condições especiais as pessoas têm aqui na MRV? Bom dia. Bom dia. Feliz AP Novo, Rose. É a última oportunidade para você sair do aluguel. A gente vai te buscar de motorista. A gente está dando um sinal facilitado de apenas R$ 500 para você comprar a sua casa nova. Além de parcelamento da entrada, ITBI, registro grátis, toda a documentação por nossa conta. Não percam essa oportunidade. Aproveitem e garanta começar o ano no seu AP Novo. Além de um sinal reduzido de R$ 500, você ainda pode morar aqui ao lado do Bosse das Gamileiras a dois minutos do Shopping Mangabeiras com uma vista maravilhosa. E que tal começar o ano com uma parcela menor do que seu aluguel? Vem para cá. Sinal de R$ 500 e parcelas bem menores que o aluguel. Só na MRV você consegue. Condomínio e Resort Pipa Golf. Esse é da Sólida Imóveis. Aqui comigo está Márcelon Barros, que vai falar mais detalhes desse empreendimento que já é sucesso. Bom dia, Márcelon. Bom dia, Rose. Hoje vamos explanar para vocês o condomínio Pipa Golf, condomínio Resort. É um condomínio que está localizado à margem da BR-RN003, no município de Baldo Sul, onde nós temos um condomínio que desfruta de uma área de lazer bem diferenciada. Nessa área de lazer, a gente contém 30 itens de lazer, sendo dentro deles campo de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, parque aquático, sauna. 30 itens de lazer para desfrutar aí dos nossos clientes. A gente está a 5 minutos da Praia da Pipa, estamos a 2 minutos da Praia de Cibaúma, certo? A gente tem também uma área de reserva ambiental muito boa. Temos também um campo de golfe oficial com 9 buracos, um hangar para 5 helicópteros. Então não perca tempo. Hoje nós estamos com a tabela diferenciada, promocional para nossos clientes no mês de dezembro, com parcelas a partir de R$ 395. Temos plantões de vendas na principal de Pipa, na Baía dos Golfinhos. Temos também um plantão no local do empreendimento e aqui na nossa sede na Sólida. Não perca tempo, entre em contato conosco no 3015-7000. E aí, gostaram? Então não perca a oportunidade de adquirir o seu imóvel na MRV Engenharia e também da Sólida Imóveis. Ligue agora, pois os corretores de imóveis estão todos de plantão. Daqui a pouquinho, a gente está de volta conversando sobre liberdade econômica e livre mercado com quem? Aqui no estúdio estão o vice-presidente da SEBIC, Irenaldo Quintães, e também o economista Rafael Bernardino. Vamos a um rápido intervalo comercial, mas antes é bom a gente lembrar que nesse programa de aniversário, quem nos assiste também participa. Veja só. Tambaú Imóveis, hoje o aniversário é seu e quem ganha o presente somos nós. Obrigada por estar todo sábado nos transmitindo bastante informações. Neta Nóbrega, Santa Luzia, Paraíba. Bom dia, pessoal. Sou Andresa Brasileiro, corretora de imóveis aqui de Campina Grande. Quero parabenizar Romulo Soares e o programa Tambaú Imóveis por dois anos. Sou Gil Vargas de Santos, de Solânia, Paraíba. Nessa oportunidade, quero parabenizar o programa Tambaú Imóveis, o qual está fazendo nessa data dois anos de sua existência. Um grande sucesso. Parabéns à TV Tambaú e a Romulo Soares pelos dois anos em exibição do programa Tambaú Imóveis. Uma vitrine para nós, ativistas do mercado imobiliário, termos a oportunidade de assistir, debater e discutir os nossos temas. Mais uma vez, os meus parabéns. Eu sou Edival Rolim de Cajazeiras e estou aqui parabenizando ao doutor Romulo Soares pelo excelente programa do Tambaú Imóveis, que completa dois anos de existência. Um abraço. Chegou o House Oceania. Viva um novo momento. Apartamentos de dois ou três quartos com planta flexível, no melhor do Bessa. Um lançamento construtor exata. Saiba mais em houseoceania.com.br Como você traduz o moderno e o sofisticado? A Rêmio Holanda traz a exclusividade em forma de luxo. Não se trata de um simples projeto nuclear, mas de um projeto raro que atinge o patamar de grifo. Prime View. Luxo é morar bem. Venha morar no Melhor do Valentina de Figueiredo, em excelente localização. Saia de vez do aluguel e com zero de entrada. Venha morar no Residencial Ilha de Santorini. Apartamentos com sala ampla, cozinha e quadra de serviço, dois quartos em uma suíte e WC social. Acabamento em porcelanato e documentação paga pela Jampa Imobiliária. Residencial Ilha de Santorini. Vendas Jampa Imobiliária, no Geisel e Valentina. 98875 5553. Confie sempre no corretor de imóveis. Ao comprar, vender, alugar ou avaliar o imóvel, conte com o trabalho de um corretor de imóveis. Certifique-se de que o profissional é legalizado com registro de inscrição regular e fique tranquilo para fechar negócio. Acesse confie no corretor.com.br. Cresce Paraíba. Chegou House Oceania. Viva um novo momento. Apartamentos de dois ou três quartos com planta flexível. No melhor do Bessa. Um lançamento construtor exata. Saiba mais em houseoceania.com.br. E agora continuamos nosso programa com mais um giro de ofertas. Tem imóveis nos melhores bairros de João Pessoa. Estão esperando por você. Confira as novidades da construtora exata e também da Jampa Imobiliária. Veja. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais do House Oceania, que fica aqui no Melhor do Bessa. Comigo aqui, Coreolano. Coreolano fala um pouquinho mais e dá as facilidades também para que as pessoas comecem em 2020 já de apartamento novo. Bom dia. Bom dia, Rosê. É isso aí. Aproveite e garanta já seu apartamento em 2020 no House Oceania. Opções de dois e três quartos. Lazer completo entregue pela construtora. A facilidade na aquisição. A gente divide em até 42 vezes a sua entrada. Plantão no local. O empreendimento fica perto de supermercados, de escola. Apenas 450 metros do mar. Aqui você tem muita acessibilidade. Você chega rapidamente no shopping. Você chega rapidamente na BR. Você chega rapidamente na praia. Aproveitando agora para te desejar um feliz ano novo. Um feliz apartamento novo aqui no House Oceania. Garanta já o seu, tá? Nós estamos aqui na Jampa Imobiliária e vamos falar de um importante empreendimento que fica no Valentina Figueiredo, bem pertinho do Detran. E essa é a hora para você sair do aluguel, não é isso, Héder? Exatamente, Rosê. Ao lado do Detran, o resencial Croácia, com zero de entrada, toda a documentação inclusa, um excelente apartamento com acabamento impecável, sala ampla, cozinha com área de serviço, dois quartos e numa suíte e playground. Estamos em frente à Caixa Econômica, no Geisel, e ao lado do City Park, zero de entrada, toda a documentação inclusa, essa é a hora de sair de vez o aluguel. A fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. Vem para a Jampa! Gostou dos empreendimentos da Construtora Exata e Jampa Imobiliária? Então, bora realizar o sonho da casa própria? Os corretores de imóveis estão de plantão agora, ao vivo, lhe digo, liga, testa, realiza o sonho da casa própria. Eu, com toda certeza, garanto a você que é o melhor negócio que vocês podem encontrar aqui na Paraíba. E a gente continua nossa conversa com o vice-presidente da SEBIC, doutor Irinaldo Quintães, e também com o economista, doutor Rafael Bernardino, para falar sobre liberdade econômica e livre mercado. Doutor Irinaldo, eu deixei no bloco passado uma pergunta muito importante. Você que é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o mercado imobiliário brasileiro está dando sinais de recuperação? Não há nenhuma dúvida, Romulo. Não há nenhuma dúvida, porque nós tivemos um evento que foi, a meu ver, a luz que clareou esse túnel escuro que a gente vinha de 2015 até 2018. Foi a redução drástica da taxa básica de juros da SELIC para o nosso telespectador compreender melhor. A SELIC é uma taxa básica definida pelo Conselho de Política Monetária do Banco Central. Ela serve como referência para as transações entre o governo e os bancos e os bancos entre si. A nossa expectativa é que essa taxa que hoje está, taxa de país civilizado, não é isso, Rafael? Uma coisa que a gente lutou durante muitos anos é que essa taxa realmente caísse e as condições macroeconômicas realmente autorizaram, vamos dizer assim, o Banco Central a fazer essa redução drástica. Hoje nós temos uma taxa básica de juros muito próxima da inflação, ou seja, nós estamos com juros de primeiro mundo, talvez ao redor de 1%, o real é uma taxa de juros de 4,5%, descontando aí 3%, 3,5% de inflação, a gente acaba tendo 1% de juros real. Isso é um evento emblemático no atual momento pelo qual o mercado imobiliário passa. Nós vivemos de crédito, nós precisamos de crédito. O consumidor também precisa de crédito. Na hora que você tem uma redução da taxa de juros, a prestação cai e mais famílias com menor renda têm capacidade de assumir aquele financiamento. Então a nossa expectativa é a melhor possível em relação a 2020. Bernardino, pegando esse gancho, quais as atividades econômicas e empresariais que foram contempladas nessa nova lei? Interessante essa questão. A lei abrange, digamos, quase 100% das atividades econômicas que podem ser desenvolvidas no Brasil. A exceção fica apenas com aquelas atividades que são regulamentadas por normas especiais. Por exemplo, você quer montar uma instituição financeira, depende da autorização do Banco Central. Você quer ir para o ramo mineral, explorar a mineração, depende da autorização da Agência Nacional de Mineração, a ANM, o antigo DNPM. Então esses são os exemplos das atividades que não se incluíram automaticamente no processo de liberdade, porque tem legislação específica que cuida disso. As demais atividades estão extremamente livres e há um estímulo muito forte para que os negócios cresçam, se desenvolvam, exatamente pelo que disse o doutor Renato. Quer dizer, uma taxa de juros de Selic de 4 mil por cento baliza uma nova realidade no Brasil e as pessoas que vinham de algum tempo com um recurso girando no mercado financeiro, que era uma boa rentabilidade, hoje vão naturalmente procurar outras atividades. E a Constituição Civil, que é um dos pontos principais desse programa, eu diria que vai pegar um momento muito propício e eu só sugeriria aos empresários, os empreendedores da Constituição Civil, que refaçam suas contas, porque em função da nova realidade, as margens da própria construtora, ao lançar empreendimentos, precisam ser revistas para baixo, para os preços diminuírem e com isso vender muito mais. Vou deixar uma pergunta, vou para o intervalo, mas no próximo bloco você, como vice-presidente da SEBIC, responde, não só tem flores, nesse período de dificuldades, quais os grandes problemas das construtoras, da Constituição Civil e que em 2020 não aconteça? Não responda agora, no próximo bloco continuaremos esse belíssimo bate-papo com o vice-presidente da SEBIC, Irenaldo Quintães, e o economista Rafael Bernardino. Vamos a um rápido intervalo e veja alguns vídeos dos nossos telespectadores mandaram aqui, parabenizando Tambaú Imóveis pelos nossos dois anos de existência aqui na RTC. Voltamos daqui a pouco. Veja. Eu me chamo João Henrique Neto, sou corretor de imóveis da cidade de Guarabina. Estou aqui para parabenizar o programa Tambaú Imóveis, que vem transmitindo todos os sábados tamanho conhecimento para todos os corretores. Desde já, parabenizo pelos dois anos de seu programa. Meu nome é Léo Guerra, sou da cidade de Esperança. Estou passando aqui para parabenizar os dois anos do programa Tambaú Imóveis, produzindo conteúdo de interesse social e de grande relevância para a sociedade. Me chamo Alana Vanderlei, falo aqui da cidade de Passos, Paraíba. Gostaria de parabenizar o programa Tambaú Imóveis pelos seus dois anos no ar. Todos os sábados estamos aqui coladinhos. Cheiro! Aqui quem fala é Márcio Corrêa, sou do município do Côde. Passando aqui para parabenizar esse programa que há dois anos vem esclarecendo dúvidas no mercado imobiliário. Parabéns, Rômulo! Parabéns, TV Tambaú! Que muitos outros anos se repitam desse programa. Um abraço! Seus sonhos não têm limites e o Parque Jardim da Costa da MRV tem tudo ilimitado para você. ilimitado por te deixar perto do shopping, da praia dos Seixas e do bancários. Ilimitado por te oferecer inovações exclusivas. Ilimitado por te proporcionar tanto lazer que a sua felicidade aqui vai ser assim também. Ilimitada! Ligue MRV 4004-9000 Tenha o seu lugar no sol. O residencial que foi feito para você, que valoriza as coisas boas da vida. More perto de tudo, na melhor área do Bessa. O Residencial Sol tem duas opções de apartamentos que se adaptam à sua necessidade. E uma estrutura de condomínio completíssima, que proporciona conforto e segurança. Tenha o seu lugar no sol e prepare-se para viver momentos inesquecíveis. Residencial Sol, um empreendimento construtora sideral. Ao fim de cada ciclo, nos vem as imagens mais preciosas e singelas de nossa vida. Memórias que sempre nos fazem recomeçar. É isso. Para os corretores de imóveis, cada negócio realizado é uma história apaixonante. De lutas e vitórias, resultado de um trabalho ético e realizador, que jamais será esquecido. Boas festas e Feliz Ano Novo! Tambaú Imóveis. Oferecimento. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. Jampa Imobiliária. Com sonhos, não se brinca. Construtora Maçai. Vale mais pra você. Construtora Exata. 10 anos. Viva um novo momento. Sua conquista. MRV. Mais de 3 mil cópias entregues na Paraíba. Eniolanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. 3035-4400. Construir sonhos. É a nossa maior obra. 3241-2555. Sólida Imóveis. Mais informações. Ligue. 3015-7000. E agora você confere a mensagem de final do ano do presidente do COFES, João Teodoro da Silva, no Momento Imobiliário. Veja. Olá, amigos e amigas corretores e corretoras de imóveis do Estado da Paraíba. Prazer imenso de novo estar aqui com vocês. Semana passada eu estive aqui para desejar a todos um Feliz Natal. E agora eu estou aqui de novo, mas dessa vez para desejar um Feliz Ano Novo. Nós temos aí muitas coisas de expectativa para o ano de 2020. Eu acho que as coisas vão ocorrer de uma maneira excepcional para todos nós. A economia está crescendo. O volume de vendas está crescendo cada vez mais. A nossa inflação absolutamente controlada, ineditamente no Brasil. A taxa SELIC baixando dia a dia. Então, acho que a gente pode ter grandes expectativas para o ano que vem. E eu quero deixar aqui a vocês um grande abraço. E desejar que Deus esteja realmente trabalhando no coração de cada um de nós. E que a gente possa ter um ano muito feliz. Grande abraço a todos vocês. Feliz 2020. Na hora de escolher um imóvel, um dos pontos mais importantes é a infraestrutura do bairro. Escola, hospital, ter uma padaria perto de casa. Todo mundo quer estar no melhor e na melhor localização, né? Então, não perca agora a oportunidade da Construtora Maçai, da Construtora Sideral e também da Eni Holanda Construtora. Veja. Estamos aqui no Espaço Gourmet do MHS 31, que fica aqui no bairro Jardim Luna. Se você ainda não comprou o seu imóvel este ano, essa é a oportunidade. Por que essa oportunidade? Flávio, bom dia. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez no MHS 31 para trazer as últimas novidades do ano, né? Um empreendimento super completo, um empreendimento diferente, onde você pode estar morando confortável, num apartamento compacto, mas com uma planta super feliz. Um apartamento com dois quartos, sendo uma suíte, uma sala muito confortável. Aproveite agora esse momento natalino para que você possa se presentear com a nossa super campanha de descontos, onde, dependendo da sua capacidade de financiamento, você pode adquirir o apartamento financiando 100%. 100% financiado. Temos alguns clientes que já compraram nessa modalidade e estão super satisfeitos. Então, a gente convida vocês para ligar aqui no 999-67000 e deixar a Maçai surpreender você. Hoje, no Giro de Ofertas, nós vamos trazer um empreendimento diferenciado aqui no Jardim Oceania. Comigo aqui está Marcelino. Marcelino, me diga uma coisa. Que diferencial é esse que nós temos nesse condomínio aqui? Bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia a todos. Todos hoje estamos aqui no Residencial Fênix e Ório, localizado aqui no bairro do Bessa, muito próximo à praia. Esse prédio tem subsolo e mais três andares e mais uma cobertura, que é onde vai ter churrasqueira, área de apoio. É todo no porcelanato. A pastilha do prédio de fora é no porcelanato. O piso interno é no porcelanato. Os corredores. Enfim, preparação de ar-condicionado splinter em todos os ambientes. O material é todo de primeira. Apartamentos a partir de R$ 186 mil, é isso mesmo, é isso que você escutou. Entrada facilitada, você financia esse saldo por banco de sua preferência, vem fazer o negócio da sua vida. Aproveita o verão e tem ofertas imperdíveis aqui na Construtora Sideral só para você. A construtora N Holanda dispõe de terrenos e áreas no Altiplano Nobre, aqui na capital João Pessoa, né Flávio? É isso aí, Rose. A N Holanda está com a seleção especial de terrenos e áreas disponíveis para você trazer o seu negócio para esse bairro tão valorizado. A N Holanda dispõe de lojas e galpões com áreas de 100 até 2 mil metros quadrados, além de diversos terrenos com 450 até 5.300 metros quadrados. Temos o modelo Built Suite, onde nós podemos construir o que você precisa para o seu negócio e você já alugar com o seu modelo de negócio pronto. Nós temos uma equipe de corretores pronta para atendê-los e passar todas as informações que você precisa. A N Holanda aproveita esse momento para desejar a todos os telespectadores um feliz ano novo e boas festas. E aí, ficou interessado? Liga agora, aproveita as oportunidades, pois os corretores de imóveis estão todos de plantão. Continuamos aqui nossa conversa com o vice-presidente da SEBIC, Irenaldo Quintães, e o economista Rafael Bernardino. Estamos conversando sobre liberdade econômica e livre mercado. Deixei no bloco anterior, problemas da Constituição Civil que 2020 não se repita. Quando se fala em problemas da Constituição Civil, me permita mandar um abraço para os meus colegas do Sindicato da Indústria da Constituição Civil de João Pessoa, na pessoa do meu amigo José Willi, meu atual presidente, que tem se empenhado enormemente na resolução dos problemas e trabalhado em conjunto com a SEBIC. Um abraço para todos, um feliz ano novo para todos os colegas. Romulo, os problemas são burocracia e crédito. São os problemas históricos da Constituição Civil. A burocracia está sendo parcialmente solucionada com essa medida provisória da liberdade econômica, que é um passo. Precisamos avançar mais. O homem chegou em Marte. A gente não pode ter tanto papel na concessão do alvará e de um abitice de uma obra. A gente, às vezes, passa dois anos antes de lançar um prédio, Rafael, trabalhando na papelada do empreendimento. Isso é inadmissível. A gente precisa arrumar uma forma de agilizar isso. Essa medida provisória é um passo nessa direção. E o segundo problema que a gente enfrentou em 2019, que eu acho que não enfrentaremos em 2020, foi o crédito. Com os anos difíceis, como eu falei, entre 2015 e 2018, os bancos recuaram na oferta de crédito, guardaram o dinheiro nos cofres. Agora, eles estão lentamente voltando o crédito imobiliário, tanto para a produção como para o consumidor final. Eu acho que em 2020 nós teremos essa conjunção de fatores extremamente positiva para o setor. E que assim seja. O que ficou de fora e que seria importante dessa lei, Rafael, estar presente hoje? A lei 13.874, porque a medida provisória, agora em setembro, já foi, de certa forma, transformada em lei, ela não deixou absolutamente nada de fora. A não ser, como disse, aqueles segmentos que precisam de autorização especiais, como é com a instituição financeira, empresa de mineração, o restante estão todos livres para empreender, com um detalhe muito importante, que os contratos que forem feitos entre os empreendedores serão considerados como, digamos assim, válidos, mesmo que não estejam 100% de acordo com a lei. Quer dizer, é para desburocratizar mesmo. Essa observação que o doutor Renato falou quanto a dois anos cuidando de papelada, para que se tenha um alvará, uma autorização para iniciar o empreendimento, isso tem que ser com essa lei, com tudo isso aí, a prefeitura tem que se adaptar, os empresários têm que se organizarem, nós convidamos todos lá para a Associação Comercial da Paraíba para que a gente se una com relação a esse trabalho de agilização, de desburocratização, e porque a lei, ela veio exatamente para estimular todos os órgãos públicos, não somente o governo federal, mas todos os demais. Então, a expectativa é que nenhum segmento fique fora e o Brasil cresça e gere emprego. Carga tributária elevada, o empresário da Constituição Civil se ressente? Nossa, a Constituição Civil é um dos setores em que os impostos incidem em cascata. Nós temos impostos desde o terreno até a finalização do empreendimento em cascata. A gente precisa de racionalização tributária e eu espero, nós esperamos, nós do setor esperamos, e estamos dispostos a contribuir com isso. A SEBIC, inclusive, apresentou um trabalho ao Congresso Nacional sobre tributação. Nós esperamos que a reforma tributária saia em 2020 para completar o excelente trabalho feito pela reforma da Previdência, que deu um horizonte para as finanças públicas, deu tranquilidade para o investimento voltar. Então, reforma tributária é fundamental nesse esforço de liberdade econômica. Eu considero racionalidade tributária uma forma de liberdade econômica. Isso contribui com o setor, contribui para a geração de empregos. Nós queremos gerar de volta, Rômulo, aquele um milhão de empregos que nós perdemos entre 2014 e 2018. A Constituição Civil normalmente oferece três milhões de empregos à economia brasileira, nós perdemos um milhão. Precisamos, já começamos a oferecer, terminamos 2019 com cerca de 200 mil vagas, mas ainda é pouco. A nossa capacidade de empregar é muito grande e a gente emprega o homem que está na base da pirâmide, o servente de pedreiro, aquele que trabalha com as mãos. Então, é um emprego importantíssimo. Nós queremos recuperar com a reforma previdenciária, com a reforma tributária e com a medida provisória da liberdade econômica. Obrigado, Renaldo. Obrigado, Rafael Bernardino. Vamos voltar com vocês dois para esse tema que é especialmente importante e quer dizer que o telespectador ficou satisfeito com o que vocês informaram agora. Agora, a gente falou, o Tambaú Imóveis completou dois anos de história e a gente preparou um VT especial para esse momento. Veja. São dois anos de Tambaú Imóveis e quanta coisa aconteceu em 730 dias. Nosso encontro semanal passou a ser ao vivo e foi marcado por muitas novidades, principalmente em 2019. Apesar das mudanças, a essência do programa permanece. Dedicação, esforço e comprometimento com quem está em casa. Características que são marca da rede Tambaú de Comunicação. Nós estamos muito felizes com o resultado do programa Tambaú Imóveis ao longo de 2019. Um programa que cresceu junto com a TV Tambaú. A gente está bastante feliz. O público que está em casa interagiu bastante, mandou suas perguntas. A gente trouxe temas relevantes. Um programa que impacta diretamente na economia. Então, 2020 vem aí com muito mais novidade. E a gente espera vocês continuarem junto com a gente participando e interagindo todo sábado. O conteúdo pensado cuidadosamente leva informação para quem nos assiste. Assuntos que perpassam o setor da indústria civil e que impactam a sociedade como um todo. Isso torna nosso programa relevante e importante para a TV aberta do nosso estado. Queremos parabenizar a todos que fazem este programa Tambaú Imóveis. Dois anos de sucesso. Dois anos de importância para o segmento imobiliário na Paraíba. Porque com programas como esse, que nós debatemos, sugerimos, discutimos problemas e aprendemos bastante. Então, o Tambaú continue firme e forte nessa linha, o que continuará engrandecendo o mercado imobiliário do nosso estado. Quero, nesta oportunidade, parabenizar os produtores do Tambaú Imóveis por mais um ano de apresentação deste programa importante para a sociedade paraibana. Através do Tambaú Imóveis, a engenharia está presente. Então, mais uma vez, meus parabéns por esta data. Para tornar o programa cada vez mais atrativo, a gente não mediu esforços. Exibimos 51 programas com 52 matérias que trouxeram mais informação sobre o tema do dia. Além de 51 momentos imobiliários com o presidente do Corfesse. Agradecemos aos 99 entrevistados que passaram pelo nosso estúdio para enriquecer o tema abordado em cada edição. E para você, realizar o sonho da casa própria, 25 merchan e 153 giros de ofertas com condições imperdíveis foram exibidas na nossa telinha. Ufa! Foi um grande ano! Completamos dois anos e nosso presente é a sua companhia todos os sábados. Somos um programa que fala de casa própria, apartamentos, imóveis e outros assuntos. Mas, acima de tudo, tratamos de sonhos. E a gente pretende continuar sonhando e realizando junto com vocês. O Tambaú Imóveis agradece pelo carinho e audiência. E deixa o compromisso firmado que em 2020 produziremos conteúdo ainda melhor. Tudo isso porque juntos somos muito mais fortes. O Tambaú Imóveis está no ar. Obrigado a todos os telespectadores, a Lucas, nosso produtor, a Rose, aos nossos entrevistados que fizeram desse programa um líder de audiência no horário. A todo mundo que faz a RTC, doutor André Vaz, a Luísa, a Antony, todos os repórteres, quero dizer que uma novidade em primeira mão. A partir do dia 4 de janeiro, o Tambaú Imóveis tem novo horário, das 9 às 10 e foi você, telespectador, que nos deu essa força, essa audiência. Quero encerrar dizendo que é muito importante um programa com audiência e participação popular. Mas o mais importante de tudo é ter Deus no coração e vocês com 2020 cheio de amor, sucesso e realizações. Estamos encerrando nesse ano de 2019 mais um último Tambaú Imóveis, mas pontualmente das 9 às 10 da manhã, próximo sábado, mais um Tambaú Imóveis. Juntos somos muito mais fortes. Beijo no coração. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto